Já está aqui comigo o presidente da Câmara. Bom dia, tudo bem, presidente? Tudo bom, tranquilo. Tudo certo. Aí tem também a temperatura em Brasília. Está aqui 11 graus em Curitiba. Brasília que também sempre enfrenta a questão da seca, não é, presidente? Aí também não é diferente, né? Esse aqui está seco e frio. Seco e frio. Bom, meu nome é Denise Melo. Eu converso agora, então, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao vivo, aqui na Rádio Bandabé, em Curitiba. Presidente, eu agradeço, antes de tudo, a sua entrevista, a sua participação aqui, de atender o nosso convite. Muito obrigada pela participação. Eu começo, presidente, falando de um assunto que preocupa muita gente, a questão do auxílio emergencial. O governo federal já trabalha com a possibilidade de prorrogação do auxílio, já está falando que deve fazer isso. tem a dúvida aí com relação à medida provisória. Eu gostaria até que o senhor explicasse isso, porque R$ 600 parece que não precisa passar pelo Congresso. Agora, se for para mexer como quer Paulo Guedes, R$ 200, R$ 300 até dezembro, aí passa pelo Congresso. Quem está nos ouvindo está preocupado. Como é que fica a questão do auxílio emergencial, presidente? Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. O deputado Luizão falou comigo, me pediu que eu pudesse participar aqui. É uma honra estar aqui nesse Instagram, nesse portal, na rádio com vocês. Eu acho que essa questão do auxílio foi uma questão muito importante, tem sido muito importante para milhões de brasileiros. Claro que era um auxílio emergencial. Então, o governo certamente está pensando um novo programa, um programa permanente. O que nós estamos aguardando? Qual vai ser a proposta do governo? Porque, de fato, o que a lei permite, a lei que nós aprovamos, é a renovação até o final da calamidade pelo mesmo valor. Qualquer valor diferente, de fato, o governo vai ter que encaminhar para o Congresso Nacional, para o Congresso ratificar ou retificar o valor que o governo decide encaminhar. E qual o valor, se eu imagino, que possa ser negociável? Ou não tem negociação? Talvez a tendência seriam 600 reais. Não, tem sempre negociação. A gente sabe que o impacto do valor na vida das pessoas foi enorme, foi muito importante. Mas, por outro lado, como era emergencial, o valor ficou acima. De um valor, de um auxílio em tese pelos números do orçamento brasileiro. De um orçamento, vamos dizer, de um auxílio permanente. Então, é óbvio que tem negociação. E nós vamos aguardar o governo encaminhar a proposta para que a gente possa avaliar qual é o valor do governo. Se for uma coisa permanente, da onde o governo pretende tirar o orçamento, os recursos, da onde a gente também vai ao orçamento e procura, se for a intenção, aumentar o valor mais de recursos, eu acho que daqui para frente é uma situação diferente. Daqui para frente, a gente já deve estar olhando os próximos 12, 18 meses. Aí nós estamos olhando uma realidade que, infelizmente, nós temos hoje. É um orçamento público, infelizmente, que é muito grande, mas que tem pouca sobra de recursos. Então, por isso que a gente fala tanto na necessidade da gente reformar o Estado brasileiro. para que a gente tenha mais recursos para investir na saúde, na educação, na assistência social, em tantas áreas que precisam de mais investimentos do governo brasileiro. O senhor falou em assistência social. O governo está trabalhando aí com a possibilidade, está trabalhando com a possibilidade real do Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. Acabando até com esse auxílio emergencial, a ideia, pelo que o senhor está sentindo aí nas articulações, é já entrar com esse Renda Brasil. Como é que está isso? O que eles têm dito é que vão encaminhar a proposta para o Renda Brasil. Se for uma proposta de Renda Brasil permanente, com mudanças de alguns programas, unificação de programas, aí o governo vai ter que encaminhar, talvez, uma emenda constitucional. Se for usando apenas o orçamento do Bolsa Família e mais alguma coisa, talvez um projeto de lei. Nós estamos esperando para ver qual vai ser a decisão do governo. Bom, mas só para a gente fechar do auxílio emergencial, o senhor acredita que a prorrogação já é certa? Até o fim do ano? O que o senhor está sentindo? Eu comecei a ouvir ontem que o governo estava pensando em prorrogar até o final do ano. Ontem eu comecei a ouvir esse assunto dentro da Câmara, de alguns deputados próximos ao governo, de alguns jornalistas, mas eu ainda não tenho nada confirmado. Comigo, ninguém conversou. Bom, ainda com relação à renda, presidente, a pedido do governo federal, a Câmara decidiu ontem deixar caducar a medida provisória daquele auxílio emergencial de até R$ 1.045 na questão do FGTS. Aí tem muita gente preocupada, gente que nasceu a partir dos meses de junho, julho. Ué, caducou? Como é que fica? Eu vou ficar sem esse dinheiro do FGTS? O que acontece a partir de agora, presidente? Agora vai ser apresentado um projeto nos mesmos moldes do projeto que foi aprovado na Câmara ou nos mesmos moldes da medida provisória. Nós vamos votar a urgência hoje. Na próxima terça-feira, a gente vai votar o projeto e caminhar para o Senado para que a gente não tenha nenhum prejuízo naquilo que foi pensado pelo governo, que o Congresso ampliou, melhorou, mas que, infelizmente, no Senado, o texto ficou de uma forma que foi muito além. Quer dizer, acabaria que o projeto inviabilizaria o financiamento do FGTS, o saneamento, a obra de habitação. Então, foi essa a preocupação do governo. Por isso que o governo organizou a sua base para derrubar a medida provisória para o próprio governo. Mas não há menor... Quem está para receber vai receber normalmente. Eu acredito que não vai ter nenhum problema, né? Com relação a isso. Não tem problema, nós vamos trabalhar rápido para que o Senado possa trabalhar rápido e o projeto possa ir à sanção. E aí, certamente, na redação, nós não vamos deixar nenhum espaço para que, nesse período de uma ou duas semanas sem a validade da medida provisória, essas pessoas, vamos dizer em tese, possam ter algum prejuízo. A lei organiza isso e faz o marco temporal correto para que ninguém seja prejudicado. Bom, vamos... Estamos ao vivo aqui com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na Rádio Banda B, no portal, via Instagram, aqui em Curitiba. Vamos falar um pouquinho agora, presidente, sobre reforma tributária. A gente sabe que imposto ninguém aguenta mais, aumento de impostos. Por outro lado, todo mundo sabe que o governo não vai fazer uma reforma tributária para arrecadar menos, para diminuir. Pode até simplificar, mas não para diminuir a arrecadação. Fala-se numa espécie de CPMF em cima de pagamentos eletrônicos. O senhor já demonstrou que é contra esse tipo de tributação. E eu pergunto, por que não se fazer uma reforma tributária, presidente, com uma tributação menor no consumo e maior sobre renda, lucros, patrimônios? Que reforma tributária o senhor está enxergando nessa negociação que está aí acontecendo na Câmara? Olha, é um pouco do que acontece, o que vinha acontecendo no resto do mundo, principalmente nos países da OCDE. Nos últimos anos, os países da OCDE, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, eles vêm reduzindo a alíquota para aumentar a competitividade das empresas no mundo globalizado. Eu acho que no mundo globalizado a questão da competição passou a ser o principal fator das decisões dos estados, dos governos. Agora, nós temos um problema no Brasil. E voltando aqui ao que você falou, é claro que tributando mais a renda, menos consumo. A gente tributa mais quem tem mais e tributa menos quem tem menos. hoje no Brasil, a gente de fato tributa mais o consumo. Mas nós temos um problema. Primeiro, nós somos um país pobre. Nós não temos uma classe média tão forte como nós gostaríamos e deveríamos ter. Então, não há tanto espaço para compensar automaticamente o consumo pela renda no curto prazo. O que a gente tem que fazer, pelo menos, é simplificar os impostos sobre os bens e serviços. Porque hoje é um imposto embutido. Você não sabe quanto você paga. Ele é cumulativo. Ele gera uma grande perda de competitividade das empresas brasileiras. Sistema complexo, milhares de leis, milhares de portarias de todos os entes federados. Então, a unificação do ISS, do ICMS, PIS, COFIS, IPI, vai trazer um grande aumento de competitividade das empresas brasileiras. E isso é fundamental. Porque, como eu falei aqui, a questão da competitividade tem que ser uma preocupação competitividade das empresas, tem que ser uma preocupação permanente dos governos. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, que estado que nós queremos? Nós queremos um estado onde o governo financia a educação, financia a saúde, a segurança pública. E o que mais precisa financiar? A partir daí, está dado um valor de gasto. Com esse valor de gasto, você organiza os seus tributos, quanto você vai cobrar de alíquota de cada um deles. Agora, a nossa intenção, primeiro, claro, sabendo que nós não vamos, porque não podemos, infelizmente, reduzir os gastos públicos da noite para o dia, simplificar os impostos de bens e serviços. Acho que isso vai dar um grande produtividade, de competitividade. Os economistas avaliam que essa reforma da unificação dos impostos de consumo vai trazer um ganho ao longo dos próximos 12, 15 anos de mais de 20% de crescimento do PIB, o impacto positivo dessa reforma e o PIB crescendo. Ajuda na renda, ajuda na geração de emprego. Junto com isso, o governo, pelo que eu sei, está estudando reformas do imposto de renda. De fato, o imposto de renda tem muitas distorções a favor daqueles que ganham mais. Então, acho que seria justo uma progressividade no imposto de renda da pessoa física, reavaliar as deduções concentrando naquelas pessoas de classe média para baixo que têm mais necessidade. Eu acho que essa discussão vai ocorrer também na Câmara junto com depois ou paralelo à questão dos impostos sobre consumo e o governo pretende discutir, nós temos feito simulações aqui também sobre a questão da desoneração. Que modelo de desoneração de fato gera emprego? Porque o modelo que a presidente Dilma criou com aqueles 54 setores que foram atendidos as contas hoje feitas, as pesquisas feitas mostram que aquele modelo de desoneração não gerou um emprego. Quer dizer, reduziu a arrecadação do governo e não gerou nenhum emprego. Então, acho que tem que se pensar qual é o melhor modelo de desoneração para que a gente de fato estimule a criação de empregos no Brasil. Bom, falar um pouquinho de política. No campo da política a gente está aqui em Curitiba, vocês em Brasília, a gente fica um pouco confuso às vezes, presidente. Qual a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Às vezes, a gente vê pesadas críticas da sua parte em relação, por exemplo, a questão do comando da pandemia, o comportamento do presidente. Outras vezes, a gente também vê, não, não é hora de falar de impeachment. Tem mais de 50 pedidos na sua mesa ali para o impeachment do presidente. Qual que é a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro? Olha, eu nunca misturo a minha posição de independência ao governo, as críticas que recebo dele, das redes sociais dele de forma muito contundente, com a pauta da Câmara de Deputados. A pauta é sempre aquela que eu, junto com os líderes, ouvindo o governo, ouvindo todos os partidos, esquerda, de direita, é que nós entendemos que é o melhor a ser votado naquele momento para o nosso país. Eu tenho uma relação pessoal que é de respeito, tivemos muitos conflitos públicos e, nas últimas semanas, pararam. Eu acho que é muito bom que seja assim, é muito bom que a gente possa, mesmo eu não sendo da base do governo, que a gente possa ter um bom diálogo para construir bons projetos para o Brasil e é assim que eu espero que a gente continue. Acho que assim nós conseguimos avançar mais e melhor na pauta da Câmara. Impeachment, realmente, o senhor não vai mexer com nada disso. É um julgamento político, eu não vejo nesse momento condições para avançar no processo de impeachment. Eu acho que isso geraria apenas mais crise, mais conflitos, mais insegurança dos atores econômicos, isso ajudaria a afundar ainda mais a economia brasileira, geraria mais desemprego, então eu acho que não é a hora da gente tratar desse assunto, acho que é a hora de a gente continuar agora avançando numa pauta olhando o futuro, reforma tributária, se o governo encaminhar uma reforma administrativa que melhore e modernize a qualidade do gasto público, da administração pública, da prestação de serviço. Acho que essa deve ser a nossa agenda. eu comecei há duas semanas com o ex-ministro Sérgio Moro e depois com o Ciro Gomes, perguntei aos dois e pergunto agora ao senhor que tipo de comparação que eles faziam entre o governo Lula como presidente e o presidente Bolsonaro, quem o pior, quem o melhor, imagino que o senhor considere aí, saiba até que Moro considerou Bolsonaro comparando com o Lula um governo melhor, Ciro o contrário, na sua opinião, o senhor faz alguma comparação entre esses dois governos? É difícil comparar o Lula com o Bolsonaro, são pessoas muito diferentes. Eu acho que o governo do presidente Lula, o primeiro governo do presidente Lula, teve muitas coisas, principalmente na área econômica, uma equipe muito bem construída pelo ex-ministro Palocci, com grandes quadros, que fez um ótimo trabalho. Continuou organizando as contas públicas, fez uma primeira reforma da Previdência, foi um bom governo. O presidente Bolsonaro, na área econômica, no primeiro ano, eu acho que, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, também tem um bom trabalho, aprovou junto conosco uma reforma da Previdência que organiza as contas públicas, que com isso pode fazer a taxa de juros cair como caiu em seguida. Então, eu acho que cada um tem as suas virtudes e os seus defeitos. Eu acho que depois o presidente Lula cometeu os erros que nós estamos aí vendo, foi para um caminho mais populista. Por outro lado, o governo atual, eu acho que comete alguns erros, por exemplo, com a questão do meio ambiente, que podem, ou já estão tendo impacto, ou podem ter impacto muito grande na decisão de investimento das empresas, dos investidores estrangeiros. Então, eu acho que cada um tem suas virtudes, seus defeitos. Acho que o presidente Bolsonaro tem bons ministros, como o presidente, acho até que mais afinados com o que eu penso, como a Tereza e Cristina, mas eu acho que o primeiro ano aonde também foi de aprendizado para ele. Eu espero que esse segundo ano a gente possa ter, de fato, um governo melhor articulado e um governo que dialogue melhor com o parlamento, com o Supremo, com a sociedade. Você falou aí na ministra Tereza e Cristina, eu queria falar agora com relação a eleições na Câmara. Para quem não sabe, Rodrigo Maia não vai poder, já foi reeleito, não vai poder ser novamente presidente da Câmara. Tem toda uma movimentação aí na Câmara com relação às eleições que acontecem em fevereiro. Talvez Tereza e Cristina seria o nome. Arthur Lira é o nome do Centrão. Arthur Lira, que é deputado do PP de Alagoas, talvez Baleia Rossi. Existe aí uma afinidade com Arthur Lira por parte do Bolsonaro ou, claro, com certeza, Tereza e Cristina. Como é que você está vendo essa movimentação toda em torno da sucessão do seu cargo? Olha, é natural. O ideal é que aconteça um pouco mais na frente. Os nomes que você falou são ótimos nomes. Tem outros nomes também. Tem o Marco Pereira, tem a Agnaldo, tem o Elmar do Deng, tem o Marcelo Ramos, tem a Soraya. Tem muitos pré-candidatos. É natural. Lá na frente, essa coisa vai se organizar melhor. O meu sentimento é que a Câmara, majoritariamente, vai escolher um presidente da Câmara. Pode ser da base do governo ou não, mas que garanta, sinalize com uma garantia da independência da Câmara. Acho que os deputados estão vendo que é importante que se opere, que se trabalhe de forma harmônica com o governo, mas sempre com a independência para que a gente possa também ter uma Câmara que diga não a alguns projetos do governo, porque é assim no processo democrático. Cada poder com o seu espaço, o governo encaminha os seus projetos, mais que muitas vezes a maioria da casa que representa a população brasileira como um todo, toda a sociedade, muitas vezes precisa dizer não ao governo. Por isso que eu acho que todos esses nomes têm essas qualidades, a qualidade de poder garantir a independência da casa. Mas acho que é isso que vai acabar decidindo o voto majoritário na Câmara na eleição do próximo ano. Essa independência do próprio governo Bolsonaro. A independência desse governo do anterior, do próximo, de todos, porque não é bom para a sociedade que você tenha um parlamento que seja submisso ao governo. Isso enfraquece o próprio governo. Você passa a ter um parlamento que apenas referenda o que o governo quer. Isso não é bom. Presidente, eu tenho uma curiosidade. Quando o senhor está há seis meses de deixar o cargo, quando o senhor assumiu ou ainda faltando um ano para deixar o cargo, é diferente a relação dos seus pares ali com o senhor do que agora já para deixar, já muda o tratamento, já está saindo, já está de despedida. O senhor sentiu alguma mudança? Não, eu fui presidente a primeira vez, era para ficar seis meses. Eu vou ficar quatro anos e meio. Então, eu não tenho... Olha, eu sei o papel de cada um de nós, o desafio de presidir a Câmara de Deputados. Tenho uma boa relação com a maioria dos parlamentares e vou colaborar de hoje até a primeira de fevereiro com a pauta da Câmara, com a aprovação de bons projetos. E essa questão de menos ou mais poder, todo mundo que vive numa democracia precisa entender que o processo democrático é assim. Um dia você tem poder, um dia você está na oposição. Já passei por muitos momentos nos meus mandatos que eu fui poucas vezes governo aqui e muitas vezes oposição. Cada uma dessas posições tem as suas virtudes, e as suas qualidades. O senhor não pensa mesmo em disputar a presidência da República? É algo descartado? O senhor chegou a falar, inclusive na TV Cultura essa semana, que talvez não teria o carisma necessário. O que o senhor pensa lá na frente? Não sei. Eu acho que eu tenho que, primeiro, terminar bem o meu mandato à frente da presidência da Câmara. Eu acho que ainda podemos aprovar coisas importantes. Depois a gente organiza o futuro. A presidência da Câmara é a presidência da República, ela não é uma vontade pessoal. Como dizia Antônio Carlos Magalhães, é destino. E o meu perfil, de fato, não é o perfil para a política brasileira, que existe a maior probabilidade de eu ser candidato a presidente. Mas, certamente, quero participar de um projeto, quero organizar com os partidos de centro, da centro-direita, um projeto que eu entenda que seja um projeto que, de fato, modernize o Estado brasileiro, garante crescimento sustentável e, principalmente, que garanta, com esse Estado moderno, serviços públicos de melhor qualidade, para que todos os brasileiros tenham acesso à saúde, à educação, a todos os serviços que qualquer cidadão tem que ter direito numa democracia. Falando em presidência, que nomes... Tem Luiz Henrique Mandetta, talvez um possível nome, que é do seu partido. E tem outros também? Que nomes que o senhor citaria que poderiam fazer esse contraponto na disputa com o Bolsonaro? Olha, eu acho que no nosso campo aqui, que tem que ser um pouco ampliado, eu acho que você vai para o Ciro Gomes, o Mandetta, o próprio prefeito de Salvador do meu partido. O Luciano Huck tem conversado muito conosco, é um ótimo nome. O governador de São Paulo é sempre um nome forte, porque o governo é o principal Estado brasileiro. Eu acho que tem muitos nomes que estão nesse campo aqui, mas que precisam entender que precisa sair um nome único daqui para que a gente tenha a chance de disputar uma eleição contra o presidente Bolsonaro e contra o PT, que são as duas principais forças da política brasileira hoje. Sérgio Moro, acha que pode alguma coisa acontecer no meio do caminho? Seria um nome? O senhor chegou e falou que uma possível quarentena não iria afetar o Moro? Como é que é isso? De forma nenhuma, a intenção é uma quarentena para prejudicar o ex-ministro Moro. O ex-ministro Moro tomou uma decisão certamente difícil. Saiu da justiça, veio para o governo, não deu certo, já saiu. Eu acho que ele tem toda a legitimidade, todo o direito de ser candidato a presidente e não pode uma lei tirar dele esse direito. Uma coisa é a quarentena para quem está numa função de Estado, mas outra coisa é uma quarentena para quem saiu. Quer dizer, eu não quero disputar com o Moro, tiro o Moro do jogo. Não, o Moro é um candidato, se for candidato, e acho que está começando a se preparar para isso, meu sentimento, certamente será um candidato forte nas eleições de 2022. Queria falar um pouquinho mais sobre o seu futuro. Tem gente que fala assim que talvez o senhor nem dispute a Câmara Federal, vá para o mercado financeiro. O que o senhor enxerga lá na frente? Enxerga. Eu estou querendo terminar bem meus seis meses. Os outros dois meses eu vou organizar, eu quero participar de um projeto. Eu acho que a gente deve ficar na política quando a gente acha que tem algo que eu vou contribuir. Eu acho que eu contribuí ao longo de seis mandatos, são muitos mandatos. Se eu tiver um projeto comigo, mas principalmente um projeto que eu possa participar com esses nomes que eu citei, eu vou ter um motivo para continuar na política com isso que eu falo. Não estou dizendo que eu vou sair da política, nem estou trabalhando para sair da política, mas as pessoas precisam viver de projetos, de sonhos, e esse sonho precisa ser construído. e é disso que eu falo quando eu digo que eu tenho que avaliar o que eu vou fazer, porque a gente precisa chegar em 2022 com um projeto que eu considere que esse grupo aqui que a gente representa na política nacional, que a gente considere em conjunto que tem condições de representar bem o que a gente acredita para o Brasil poder de fato crescer e reduzir as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas desigualdades. Presidente Rodrigo Maia, eu também gostaria de perguntar sobre a ministra Carmen Lúcia deu 48 horas ontem para o Ministério da Justiça e Segurança se manifestar sobre a reprodução daquele dossiê sigiloso contra servidores identificados como antifascistas, há quem fale até numa gestapo de Bolsonaro. Enfraquecido, o senhor mesmo colocou essa semana, a senhora considera que o ministro André Mendonça esteja até enfraquecido, ele que seria terrivelmente evangélico por um cargo de ministro para a vaga de Celso de Mello, ministro do Supremo. O senhor, como é que o senhor vê toda essa movimentação? Primeiro um dossiê, depois um nome de uma pessoa de confiança, de Bolsonaro, enfrentando um desgaste. Como é que o senhor vê toda essa situação? Olha, o ministro André sempre foi uma pessoa de bom diálogo, mas de fato essa questão do dossiê não está caindo bem. Até pelo que eu li ontem, eu não consegui, ele me ligou, eu não consegui falar com ele, parece que ele vai ao Congresso Nacional na sexta-feira. Eu acho que é importante que ele possa rapidamente dentro do Congresso se clarecer essa questão, porque essa questão de dossiê, se não for bem explicada, não vai ficar bem. E vai ter, claro, já está tendo reações, e as reações vão ficar mais fortes se nós não tivermos uma explicação correta para isso. Eu tenho certeza que o ministro é um democrata e tenho certeza que ele trará as explicações corretas ao Parlamento e à sociedade brasileira. Se o nome dele estivesse sendo cogitado ou está sendo cogitado por um cargo da vaga de Celso de Mello, o senhor acredita que perdeu pontos? Eu acho que ele vai precisar ter uma boa explicação do dossiê. Tendo uma boa explicação, o nome dele continua forte, como parece que é forte hoje entre os nomes pensados pelo presidente da República. Queria falar um pouquinho de Lava Jato? O senhor chegou a defender uma possível CPI para apurar a atuação da Operação Lava Jato ou não? Eu ao contrário. Eu disse na CNM que esse é um papel que cabe ao Procurador-Geral e à Corregedoria e ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é um conselho que atua pouco, que pune pouco, mas eu acho que as soluções sobre o controle da Lava Jato, dos procuradores, dos juízes, cabem ao Ministério Público e ao próprio Judiciário. É muito perigoso, muito sensível o Congresso Nacional fazer uma investigação desse tamanho. O senhor, se fosse perguntar diretamente, não existe aquela coisa de ser contra a Lava Jato ou ser a favor da Lava Jato? Não é por aí, né? Não, eu sou a favor da Lava Jato, mas tiveram excessos. E em qualquer área, quando existem excessos, as pessoas precisam ser punidas. Eu acho que excessos foram feitos. Agora, cabe à própria estrutura de controle do Ministério Público investigar e confirmando a minha opinião e de muitos, tomar as decisões corretas. Agora, acho que não cabe a nenhum de nós interferir nisso. Acho que a gente tem que cobrar do Conselho, da Corregidoria, numa investigação e tomar posições claras. Mas é claro que todos defendem as investigações e em todo processo pode ter excesso. E se os excessos forem confirmados pela PGR, é claro que o que cabe à Corregidoria ou ao Conselho é tomar as decisões corretas. Estamos encaminhando aqui para o final da entrevista, presidente. Eu gostaria de saber a sua participação nas eleições municipais. Temos aí em novembro. Aqui em Curitiba tem Rafael Greca, que é do seu partido. Isso. Deve-se candidatar à reeleição. Qual vai ser a sua participação e como é que o senhor vê aqui a tentativa de reeleição do prefeito? Olha, o prefeito Greca é um grande quadro, já tinha sido do DEM antes, voltou ao partido, um político muito experiente, muito preparado. Uma eleição que ele vai ter adversários também de muita qualidade, como o Ney, que é deputado, que é meu amigo. Mas, tenho certeza que é uma boa administração e representa, é uma boa, uma ótima, uma boa referência do DEM como administração. Isso aí vai ajudando o projeto de 2022, organizando a imagem e os projetos do partido, Curitiba, Florianópolis, Salvador, como boas referências de administração pública para um projeto futuro que o partido possa ter para 2022. Presidente, está todo mundo meio perdido nas eleições municipais. Como é que vai ser isso? Porque a campanha, quem está, como é que vai ser essa questão dos candidatos perdidos? Vai ser quem já é mais conhecido vai ter mais chance? Como é que vai chegar nas pessoas? Você está sentindo? Como é que vai ser na sua opinião? Ninguém sabe ainda se vai beneficiar os mais conhecidos, se vai beneficiar quem usa melhor as redes sociais. Ninguém sabe. Eu acho que é um momento diferente. A gente adiou para poder reduzir os impactos da pandemia no processo eleitoral, mas certamente vai ser uma eleição diferente das outras que nós tivemos no Brasil. Para encerrar, 95 mil mortos. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor o seu posicionamento, se hoje os rumos estão mais corrigidos no governo. A questão, ainda temos um ministro interino na saúde. Como é que o senhor vê essa questão da pandemia que estão aí? Não acabou, não é, presidente? Olha, eu acho que nós tivemos aí um debate do meu ponto de vista equivocado sobre isolamento. Nós deveríamos ter cuidado mais das nossas convergências e deixado as divergências para reuniões fechadas. O isolamento não é o nosso problema. O nosso problema é que nós temos um vírus que tem uma taxa de letalidade que não é alta, mas tem uma taxa de multiplicação muito alta e quando ele atinge o organismo da pessoa que tem alguma comorbidade ele é muito forte aí, quase 100 mil mortos. Você tem exemplos de países que fizeram isolamento e que não fizeram. Vou dar um exemplo que eu tenho usado sempre a Suécia e a Dinamarca. A Suécia não fez isolamento, a Dinamarca fez. A queda da economia foi muito parecida, 25, 29 e a taxa de mortalidade da Suécia foi mais de 500 habitantes por um milhão e na Dinamarca aproximadamente 100 por um milhão. O isolamento salva vidas. É claro que o pequeno comerciante, o médio comerciante, a gente entende a pressão pelo fim do isolamento, ninguém aqui está discutindo que essa pressão não é legítima, mas quando o número de mortos começa a aumentar, como hoje ela cresceu no sul do Brasil, certamente as próprias pessoas vão deixar de ir ao bar, ao supermercado, ao shopping, vão deixar de fazer contas. Então, o problema nosso é que tem um vírus que mata e quando esse vírus começa a chegar perto da gente, a reação natural de qualquer um é ir para o isolamento, é tomar mais cuidado. Então, o nosso problema é o vírus, a questão do isolamento acabou, foram tantos conflitos que talvez a gente pudesse ter tido uma política melhor organizada entre os três poderes. Não foi o que aconteceu, já passou, ainda temos algumas semanas, alguns meses com a pandemia, o importante agora é que está todo mundo mais tranquilo, mais calmo, tranquilo no sentido de menos conflitos e seria bom que a gente agora pudesse terminar esse ano organizando esse enfrentamento para que no próximo ano a gente possa tirar o Brasil dessa profunda crise que o Brasil vem passando e vai continuar passando nos próximos meses. Eu agradeço bastante a sua entrevista aqui para a Rádio Banda B, que é líder de audiência aqui em Curitiba, e região metropolitana e desejo uma excelente quarta-feira para o senhor. Obrigado, eu só quero, eu vi aqui quando eu entrei, tinha uma crítica sobre a questão da margem, os 5% de aumento de margem do consignado, dizendo que fui eu que não votei, ao contrário, mas nós votamos e na medida provisória 9,3,5 o Senado tirou do texto. Só para deixar esse esclarecimento, eu assumo aquelas coisas que eu faço, pode ter gente que gosta e tem gente que não gosta, mas nesse caso nós votamos e estamos tentando votar um projeto de lei, mas infelizmente o Senado achou melhor tirar do texto e a gente não conseguiu ainda uma solução para esse assunto. Fica registrado. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigada.